Demanda antiga dos servidores docentes e técnicos, a administração da UNB assinou a contratação de uma empresa de plano de saúde para os funcionários ativos e aposentados. Porque nós sabemos da importância do plano de saúde para a nossa comunidade, apesar de termos um sistema de saúde público no Distrito Federal, mas que muitas demandas ocorrem nos hospitais privados e hoje em dia com os custos dos procedimentos, dos exames, nós precisamos oferecer um plano de saúde para os nossos servidores. Então eu fico muito feliz de na nossa gestão nós conseguirmos dar essa oportunidade para os nossos servidores. A empresa Easyplan foi a escolhida para oferecer os planos de saúde com modelo de livre adesão pelos interessados. Desburocratizado e sem carência. Ofereceremos postos de atendimento para que ele possa contratar em diversos locais aqui do campus da universidade. E também depois da contratação, nosso time de campo está para dar todo o apoio no dia a dia, Apesar dos canais digitais, a gente tem uma equipe humana para atendimento humanizado desses servidores. O novo plano de saúde para os servidores da universidade possui cobertura dentro do Distrito Federal. Os filhos de até 24 anos e os cônjuges dos servidores também podem participar do plano. Aqueles que aderirem até o dia 25 de julho não vão ter período de carência. São quatro opções de planos oferecidos, sendo divididos em dois níveis, o básico e o intermediário. Cada nível conta com as opções de com ou sem coparticipação. Os preços variam pela faixa etária e pelo plano escolhido. Apesar de comemorar essa conquista, os representantes dos docentes e dos técnicos possuem algumas ressalvas sobre os valores cobrados. E tem essa notícia agora de que a universidade finalmente vai contratar um plano de saúde. A princípio é uma boa notícia para os servidores. Agora nós temos que ver a tabela de preços, porque os servidores estão enfrentando essa dificuldade de ter salário reduzido, depois desse tempo todo de salário congelado. E essa é a questão mais fundamental. Então, além de ter o plano, o plano tem que apresentar uma tabela atrativa para os servidores, para que o servidor possa pagar, senão não resolve o problema. Uma conquista importante para a gente ter mais uma possibilidade, diante de uma situação bastante caótica dos planos de saúde, que só encarecem, que sobrecarregam muito o salário dos docentes e dos aposentados, muitos deles saindo de plano de saúde porque não conseguem mais pagar. A discussão da acessibilidade da rede é um debate que a gente tem que avançar. Começa, tem uma rede ainda um pouco mais restrita, mas a discussão que a gente tem é de como a gente ampliar essa oferta. O custeio do plano de saúde é subsidiado pela União e parte pelo servidor que aderir ao plano.